Maravilhosamente bem. Uma para-atleta mineira foi destaque em uma competição no Equador. Tiago Carvalho é quem mostra, conta pra gente os detalhes. Tiago, boa noite. Oi Lorena, boa noite pra você, boa noite a todos. A para-atleta de Divinópolis faturou oito medalhas no sul-americano de natação para surdos no Equador. Dessas oito medalhas, três foram de ouro. Veja na reportagem. Para quem carrega Vitória no nome, carregar oito medalhas no peito até combina. A Vitória Ramalho participou dos Jogos Sul-Americanos para surdos em Guayaquil no Equador e garantiu três medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze para a natação brasileira. Vitória nasceu surda e aos cinco anos começou a nadar em Divinópolis. Aí eu parei na adolescência por causa de tempo mesmo. Aí eu escolhi o caminho do estudo, né, primeiro. E aí em 2021 eu falei assim, gente, eu sempre gostei de nadar desde pequena e aí eu resolvi voltar. E aí na Olimpíada dos Surdos, em 2021, eu continuei e estou aí até hoje. A atleta treina quatro vezes ao dia e se dedica tanto que inspira e impressiona. Desde o começo do ano a gente faz um trabalho para ela para competições normais. Então, nesse segundo semestre ela já se destacou nas competições Master, que é o alvo aqui do clube. E quando ela surgiu, essa convocação, a gente fez uma preparação específica para ela e graças a Deus deu um resultado legal. E ela teve que se dedicar dentro e fora d'água para ir ao Equador. Precisou buscar recursos na internet com amigos e parentes para conseguir pagar a viagem. Ela também recebeu o apoio de uma lei municipal que promove a valorização, patrocínio e apoio a atletas e para-atletas. Agora ela vai continuar treinando para as próximas competições. Em 2024, aqui no Brasil, teremos o Pan-Americano, né, da competição. E eu estou torcendo para vencer. Eu quero ser campeã dentro do meu país. E nós estamos torcendo por você, Vitória, que venham outras e outras medalhas. Som para o intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente está de volta.